A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Yes, na primeira, do telefone, por aqui-bas. O que se vende você só no curso? O que se vende você fosse no curso de aula? からia da lei do pedaico. São o mundo! mas um entretido eu respirar e eu, eu tô lisou E, isso eu vou vou Porque esse mundo sempre tomece Tá com mais ela passou Onde você pode testar o quê então Porque eu sei fazer, valha o caro a cara do burnout Penso por todo o caro moet Depois eu vou analogue hoje Depois eu congelo Se preparando kalo na palma Bom dia! Toto Rina! A nossa causa, a fúlga. Doutorina! Por favor, você sabe o que acontece com você? Desitação para que você tenha uma família. Se encontrava o desenvolvimento da sua família. Se envasos todas as pessoas que já estávamos. Mas, é só isso muito obrigado. Bem, eu quero o que a família. Então, a vida, a vida? Agora, o nosso amor, acontece o movimento. O nosso amor, aida a vida a vida. Numa um movimento. E quando você deve ter um movimento, fica hoje no movimento. Então, nós, juntos, todos os dias, vamos ver o nosso movimento. Bom dia! 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 Vamos lá! Vamos lá. Eu vou te dar uma opinião. que, eu simplesmente, senti no principal eu não vou nos lheurie eu sou um irmão eu vou falar pra ela eu quero ouvir nós muito porque eu disse que eu disse aquilo eu estou falando eu quero dizer que a cada momento cada momento eu quero dizer que eu sou a família e eu tenho Como suas igenosas são músicos, cantando mas nós facemos todos nósiamos ai que, como eu sou eu sempre que eubernamos aos helmos como é ela Murcia Eu não dou minuto em lísta para Non o quede porque saíram гô 퍼 naんな suíram Saís Nunca Amém. 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 Música Não, 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 não. Música A CIDADE NO BRASIL 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 No mês de hoje o que fizemos com o Gol Fude sights No mês de hoje Aço, aço, aço dia Ele é esse há de rame Ele é o meu nome A quantoервos em casa Ele fala com os outros Ele vai fazer Até mesmo que não há minutos Dizer o quieto Ele vai fazer 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 Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?